Oi gente, tudo bem? Estou aqui hoje para mais um vídeo no canal. Nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vim aqui trazer para vocês mais dicas e truques aí do aplicativo PixArt, né? Falei para vocês que ia fazer uma série aqui no canal, né? Onde eu compartilhava dicas e truques desse aplicativo. E nesse vídeo de hoje, vim aqui trazer mais uma dica aí bem legal para a gente estar usando, né? No aplicativo aí PixArt, tá? Nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como mudar as cores de objetos, de fundo, de maquiagem, de roupa, né? Aí usando o aplicativo PixArt, tá? É bem fácil de fazer, mas essa função às vezes fica meio que escondida aí, o povo às vezes não acha, não sabe como usar. Então nesse vídeo de hoje, eu vou estar mostrando para vocês essa função aí de mudar as cores aí no PixArt, tá? Então eu espero muito que vocês gostem dessa dica. Deixa o like aí, se inscreva aí no canal, porque toda semana eu estou trazendo aqui para vocês dois dedos novos, tá? Me sigam lá no meu Instagram, gente, Valquíria Brito 10. Lá eu também compartilho dicas nos stories. Se você tiver alguma dica, alguma sugestão de vídeo, me manda lá pelo Instagram, porque eu estou sempre respondendo todo mundo por lá, tá? Mas agora vamos aí aprender, né? Mais uma dica top aí do aplicativo PixArt. Então vamos lá, gente. Já abri aqui o aplicativo PixArt, tá? A gente vai vir nesse ícone aqui de mais, nessa parte aqui de baixo. Nessa opção aqui de fotos, a gente vai vir aqui em todas as fotos. E aqui a gente tem que escolher uma foto que a gente queira mudar o fundo da maquiagem. A gente pode ver que eu já fiz algumas fotos aqui. E eu vou estar usando essa foto aqui, ó, com o fundo que eu tirei aqui de casa, uma parede verde. Então, essa parede verde aqui não combina muito com algumas coisas aí do meu Instagram e tal. Não gosto muito dessa cor. Então a gente consegue estar mudando aí a cor, tá? No aplicativo. Então pra fazer isso a gente vai abrir aqui a foto. Vai vir nessa opção aqui, ó, de efeitos, tá? Nessa parte aqui. E aqui embaixo a gente vai colocar, arrastar aqui até a opção cores, ó. O meu já tá selecionado, tá vendo? Você arrasta aqui e clica em cores aqui, que é a última opção. E aqui nas opções de cores, a gente vai escolher essa aqui, ó, repor cor. Que é essa opção aqui da florzinha. Então clica nela. E aqui ele apareceu esse ícone, gente, esse círculo, né? Que é pra gente selecionar a cor que a gente quer mudar aí da nossa foto. Então eu vou selecionar o verde, né? Que eu quero mudar. Já selecionou aqui, ó, quando eu cliquei ele já selecionou a cor verde. Como vocês podem ver aí, já mudou a cor, né? Já tá roxo. Se eu não quiser deixar essa cor, que é a cor automática, a gente vai mexer nessa primeira opção aqui, ó, de substituir matiz. A gente mexe nela, ó, arrasta pro lado. Aqui vai aparecer vários outros estilos, ó, de cores que a gente pode estar usando aí na nossa foto. Então eu vou colocar assim, um rosinha, porque eu quase não gosto de rosa, imagina? Nessas outras opções aqui eu não gosto muito de mexer, porque ela meio que buga a foto. Tá vendo? Então eu vou deixar aqui onde que tava, né? Que era no 30. E essa também eu não mexo muito não, tá? Porque, ó, se eu mexer aqui, ele dá uma mexida também aí na cor. Então vai meio que atrapalhar aí a medição. Então eu também não mexo. A única opção que eu mexo é essa primeira aqui, que a gente pode estar escolhendo a cor que a gente quer. Então é super simples. Então agora eu vou vir aqui em aplicar, vou clicar aqui na tela, ó, olho antes e olho depois. Gente, é muito fácil, né, mudar a cor. Essa opção fica um pouco escondida, mas é uma opção aí bem útil, né, porque essa foto aqui agora vai combinar mais com o meu feed lá do Instagram do que se fosse esse fundo verde, tá? Agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês outra foto que a gente pode estar mudando a cor, tá? Vou usar essa foto aqui, ó, que é uma foto que eu tô com batom vermelho, que a gente também consegue estar mudando, né, maquiagem, batom aí da foto. Essa foto aqui, como o batom é vermelho, vai dar uns bugs, vou mostrar pra vocês já, na minha pele. Então tem cores que a gente tem na pele, né, que é o laranja, o amarelo, tem um pouco também na nossa pele. Então quando a gente muda esse tipo de cor, né, o vermelho, o laranja, o amarelo, a pele meio que muda um pouco também a cor. Vou mostrar pra vocês o vermelho, como vai ficar, tá? Então vamos aqui de novo no efeitos. Já tá aqui selecionada a parte de cores, né? Então agora eu vou vir aqui em repor cor e vou selecionar aqui o vermelho, que eu quero que muda a cor. Então vou colocar bem aqui. Pronto. Como vocês podem ver aí, olha como que bugou o meu, a minha cara, né? Porque a gente tem um pouquinho de vermelho na nossa cor e tal, então bugou, gente. Não mudou só a cor do batom, mas dá pra resolver isso também, tá? Então eu vou escolher aqui a cor que eu quero, vou colocar aqui um, sei lá, um azul, um verde água, né, no caso. Pronto, já coloquei o verde água e pra apagar os bugs, né, essa cor que ficou na minha pele, que eu quero só que mude o batom, a gente vai vir nessa opção aqui de borracha, nessa opção aqui de cima, e vai apagar aí, ó, aonde, né, que ficou com a cor que eu não queria, tipo, ó. E eu apaguei muito. Então se você apagar muito aqui, ó, igual eu passei no batom vermelho, é só vir aqui nessa opção aqui de pincel e passar de novo aí, ó, que aí vai voltar a cor que tava antes, tá? Então agora eu vou voltar aqui pra borracha e vou terminar aqui, ó, de apagar as partes que ficaram azul também, né, porque verde água no caso, né, porque a minha pele tem alguns reflexos vermelhos aqui na foto, então ele muda todas as partes, né, que ele achar que tá meio que vermelho. Então eu vou apagando, ó, o fundo também, ó, tinha alguns objetos que eram rosa, meio vermelhado, e ele também mudou. Então quando você fizer essa edição aqui de mudar a cor e acontecer isso, né, de mudar outras partes que você não queira, é só usar aí o truquinho aí da borracha, né, e ir apagando aí as cores que você... as coisas, né, os objetos ou a imagem que você não queira, que fica com aquela cor, e depois é só vir aqui em salvar e pronto. Então é isso, pessoal, é bem fácil, né, de fazer, mas é uma edição, né, um truque que vai ajudar muito aí na hora de você editar a sua foto, de mudar a cor de um fundo, de mudar a cor de uma maquiagem, que é uma ferramenta bem legal aí que a gente encontra no PixArt, e como sempre tá um pouco escondida, mas é muito boa essa função, tá? Ainda mais pra vocês usarem aí pra mudar a cor de fundo, né, pra postar no feed do Instagram, pra mudar a cor de objeto, é uma opção assim muito legal e é gratuita aí pra gente tá usando no PixArt, tá? Lembrando, gente, como eu falei pra vocês, né, às vezes ele buga aqui na cor da pele. Eu tentei editar uma foto aí que minha blusa era laranja e ele bugou meu corpo inteiro, até porque o laranja eu acho que é a cor que mais predomina na minha pele, então tem algumas cores que vai dar esse bug, né, igual essa daqui que eu mostrei, a última que eu mostrei pra vocês, mas não esquece de usar a opção aí da borracha, de apagar, tá, ter calma, porque tem umas que vai bugar mais e outras que não vai bugar, né, tipo verde, não tem nenhum tipo de verde aqui na minha pele, então ele não bugou, foi bem fácil, mas é isso, tá? Não se assuste quando você colocar e dar uma coisada aí, é só você ir apagando aí e tal, mas eu espero muito que vocês tenham gostado aí dessa dica, tá? Então esse foi o vídeo de hoje, a dica de hoje, né, do PixArt, espero que vocês tenham gostado. Se quiser mais dicas, comenta aqui abaixo, fala o aplicativo que vocês querem que eu trago aqui no canal, tá? E é isso aí, gente, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!